Olá Brasil, olá mundo, tudo bem? Aqui é Danilo Lira, da Kingdom INC, em Brasil. Nós estamos aqui diretamente de Dubai, da Rolfund, em fevereiro de 2024, nessa feira maravilhosa. Hoje está sendo uma experiência muito boa para nós com negócios e grandes oportunidades. E lembrando de agradecer ao nosso professor e-mail, Carlos Moura, da AceleraXport, que ajudou a gente, deu cursos maravilhosos e por isso estamos aqui. Então você que está querendo fazer curso, quer infiltrar nessa área para o Carlos Moura, vai ser a melhor oportunidade para você. Muito obrigado e até mais.